Música Autoriza Braulio da Silva Machado, bola rolando no gigantão das avenidas Ajeita com carinho Felipe Matheus Levantamento pra dentro da área, olha o desvio GOOOOOOOL Do Criciúma Abre o placar o tricolor predestinado Aos 25 minutos do primeiro tempo Na frente o Tigre veja a festa no Heriberto Ilse No escanteio, teve confusão dentro da área E a festa do tricolor A festa também no gigantão das avenidas, olha a galera carvoeira Pra você rever, bola pra dentro da área O desvio, é gol do Criciúma Mais uma vez Zero Brusque, um pro Criciúma Tem dividida, melhor pro Brusque Que chute Tem lançamento lá na direita pro Renato Kaiser Tentou cobrir e Matheus Nogueira é pênalti Que sequência Pênalti pro Criciúma Valeu pênalti Já autorizou a cobrança Felipe Matheus na bola, tá aí a linha Posição legal no contra-ataque do Criciúma Torcida do Brusque vai Zero Brusque, dois pro Criciúma Pênalti pro Brusque Penalidade pro Brusque aos 27 minutos A gente tenta recuperar o lance, nossa vai ser difícil essa imagem É nesse primeiro lance ali Mas tá lá dentro Diminui o quadricolor Um pro Brusque, dois pro Criciúma mais uma vez Olha o Gustavo, ele acerta o canto Toca na bola, mas ela entra no gol Guilherme Queiroz Um pro Brusque, dois pro Criciúma Olha o Paulinho Mocellin Tocou, vem Brusque Bola pro Diego Tavares O Brusque cresce no jogo Cruzamento na área Tira o Jonathan, Alex Ruota na mão do goleiro Carrega, acelera a Gemerson Brusque tem pressa Dionísio Carregou, chutou de longe A bola passou perto Braulio ergue os braços Fim de jogo no Gigantão Com muita vibração de Claudio Tencati E dos jogadores do Criciúma